Para o Sporting estava em jogo um lugar nas provas europeias da próxima época, daí o espírito ofensivo da equipa leonina desde o início. Mas foi o Turquiel, neste remate de Honório à meia-volta, que inaugurou o marcador, mostrando a razão pela qual a sua equipa se fixou no meio da tabela do presente campeonato. Os Leões mantinham a toada de ataque, desperdiçando, no entanto, algumas situações de superioridade numérica, até que Luís Rodrigues, em jogada de 2 para 1, restabelecia a igualdade, muito embora o Turquiel, insatisfeito com a situação, procurasse a todo o transe o contra-ataque, embora, como nesta jogada que estamos a ver, de uma forma um pouco atabalhoada. No entanto, era o Sporting a equipa que mais atacava. De novo as situações de superioridade numérica, de novo também as falhas do ataque leonino, como neste remate de Fanan ao poste. Mas, a forma pouco cuidada como a equipa do Turquiel protegia a sua retaguarda, viria a proporcionar a Pedro Teles, na mais bela jogada do encontro, a obtenção do segundo tento. 2-1 para o Sporting era o resultado no final dos primeiros 25 minutos. A segunda parte principiou praticamente com o golo do empate por Tozé, em jogada individual, que contou ainda com a ajuda de Xambel, infeliz no esboço da defesa. José Carlos, treinador do Sporting, necessitando da vitória, colocava na pista José Leste para a hipótese de desvios à boca da baliza. E nisso, Leste é de facto exímio, de tal maneira que o golo da vitória dos Leões viria a surgir na sequência de uma jogada desse tipo. Pouco depois surgia o apito final, com o resultado em 3-2 para o Sporting, projetando a equipa de Lisboa para uma prova europeia na próxima época. É, é o passaporte para a Europa. Foi um lugar em que nós não sonhávamos de princípio. Propusemos alcançar um lugar do meio da tabela para cima, conseguimos o quarto lugar que nos dá acesso à Europa. Penso que foi uma boa época do Sporting, do hockey em patins, do muito trabalho que houve, da parte toda, e tem que dar principalmente os parabéns aos jogadores que tiveram um comportamento exemplar, praticamente exemplar. Toda a crítica é unónima em dizer que era difícil fazer melhor este campeonato. Quer dizer, eu penso que sim. O Sporting ficou atrás das três equipas mais poderosas, que são neste momento as equipas mais poderosas do país. Nos jogos nós tivemos bastante bem, eu penso que estivemos bastante bem. Toda a gente cumpriu, desde a direcção aos jogadores, toda a gente se empenhou bastante, e penso que é o fruto do trabalho de toda a gente. No próximo ano, o José Carlos vai conduzir esta equipa durante essa caminhada na Europa e ao longo da época? Eu tenho um compromisso verbal da parte da direcção em como continuarei para o ano. Penso que sim, que vou continuar com esta ou com uma outra alteração, que é natural que haja sempre certos ajustamentos, que há ajustamentos a fazer. Vamos tentar, vamos trabalhar, não vamos prometer nada de maneira nenhuma, o título de maneira nenhuma, que isso fica já assento, que para o ano não vamos lutar para o título. Vamos tentar melhorar a nossa equipa, fortalecê-la, para depois daqui, talvez dois, três anos, a gente esteja mais à vontade para lutar para o título.